Fiz esse vídeo pra mostrar de forma resumida tudo o que acontece na saga Forças Especiais de Ginyu. Essa é a segunda parte da saga Frieza, onde a primeira parte eu nomeei como Saga Namekusei. Tem algumas pequenas modificações em relação ao vídeo anterior, como por exemplo a máquina de cura que voltou. Isso porque tinha mais de uma na nave, então essa é outra. E lembre-se que esse resumo é do mangá e não do anime. Existem algumas poucas diferenças nas duas histórias. Por exemplo, nesse momento no mangá, todos os soldados de Frieza e Namekusei de desfigurantes já estão mortos. No vídeo anterior, as Forças Especiais Ginyu chegaram no planeta. Por causa disso, Gohan e Kuririn decidiram reunir as Sete Esferas do Dragão junto de Vegeta. Enquanto isso, Ginyu se aproximava do combate e Goku se aproximava do planeta. Mas Frieza, Bulma, Dendê e o Patriarca estavam apenas parados aguardando. Mas as Forças Especiais Ginyu conseguiram impedir eles de reunir as Esferas. Vegeta, pra deter o Frieza, joga sua Esfera pra muito longe. Mas Botter é muito rápido e consegue pegá-la. Depois, Kuririn tenta destruir sua Esfera. Mas Guldo para o tempo e consegue pegá-la. Em seguida, Ginyu decide levar as Esferas até Frieza. Enquanto os outros jogam pedra, papel e tesoura. Decidindo que Hikumi, que é o cara ruivo, vai lutar contra Vegeta. Enquanto Guldo vai enfrentar Gohan e Kuririn. O último membro das Forças Especiais Ginyu que ainda não mencionei é o Jace. Que é o de pele vermelha e cabelo branco. E é decidido que a primeira luta vai ser a do Guldo. De início, os dois atacam um por cada lado. Assustado, Guldo prende a respiração pra parar o tempo e muda de lugar. Mas os dois são rápidos e logo atacam de novo. Isso força Guldo a prender a respiração de novo. E, por causa disso, ele decide se esconder pra recuperar o fôlego. Mas a dupla sente o Ki dele e avança em sua direção. Por não ter tido tempo pra respirar, Guldo usa sua outra técnica especial. Paralisando o corpo de Gohan e Kuririn com o telecinese. Os dois não conseguem se mover. Então Guldo faz uma árvore levitar e a transforma em uma estaca. Lançando na direção dos dois. Mas Vegeta se intromete e salva seus aliados. Cortando a cabeça de Guldo. Mas como nesse vídeo só mostra a cabeça dos personagens, nada muda. Em seguida, Vegeta o mata com uma rajada de cu. Botter e Jace tiram pedra, papel e tesoura novamente. Pra decidir quem vai enfrentar Gohan e Kuririn. Mas infelizmente, jamais vamos saber quem venceu. Continuando, a próxima luta é entre Rikun e Vegeta. Este avança e dá inúmeros ataques com toda sua força em Rikun. Soltando uma enorme rajada de Ki pra finalizar. Mas nada surte efeito. Além de deixá-lo todo sujo e com a roupa rasgada. Ele se vinga, dando uma surra no príncipe dos Sayajins. Mas quando Rikun vai matá-lo, Gohan e Kuririn entram na briga. Kuririn ataca enquanto Gohan resgata Vegeta. Kuririn leva um chutão, ficando muito ferido. E com isso, sobra apenas Gohan. Enquanto isso, Neo decide dar meia volta e retornar até o Patriarca, por causa de um pressentimento ruim. Em seguida, Gohan luta contra Rikun, mas apoia bastante. Enquanto isso, Ginyu entrega as esferas pra Frieza. Mas elas não funcionam. Frieza conclui que deve ter algum tipo de código. Então vai até o grande ancião pra perguntar, deixando Ginyu com as esferas. Enquanto isso, mesmo já muito ferido, Gohan insiste na luta até seu pescoço quebrar. Então, quando Rikun tá prestes a matá-lo, Goku finalmente chega em Namekusei. Ele voa o mais rápido possível e chega a tempo de salvar os amigos e Vegeta. Goku dá uma das sementes dos deuses pro Gohan e depois vai até o Kuririn pra fazer o mesmo. Mas além disso, ele também lê a mente de Kuririn. Uma pena ele nunca mais fazer isso. É uma habilidade bem interessante. E então, ele joga a última semente pro Vegeta. E em seguida, Goku decide lutar sozinho contra Rikun. Este ataca, mas Goku se move tão rápido que ninguém, além de Vegeta, consegue vê-lo. Mas ele foi só bater papo com Botter e Jason. Em seguida, Goku volta até Rikun. Freestive decide usar sua técnica especial, mas Goku aproveita que o cara baixou a guarda e o nocauteia sem dificuldades com um único soco. Depois, Goku decide continuar lutando sozinho, agora contra Botter e Jason ao mesmo tempo, que vão até ele. Mas Goku dá um soco na cara de Jason. Depois, eles lutam, mas Goku não demonstra nenhuma dificuldade. Isso confunde Jason e Botter, pois Goku fica suprimindo e aumentando o Ki rapidamente pra trollar o rastreador deles. Os dois se comunicam através dos rastreadores e bolam um plano. Pra isso, Jason usa a Crusher Ball, mas Goku arrebate em Botter, que esquiva assustado. Mas então, Goku já se moveu pra trás dele. Botter, furioso, ataca e luta contra Goku. Jason entra na briga pra ajudar o amigo. Mas mesmo assim, Goku vence os dois, deixando Botter inconsciente. Jason foge, abandonando os dois aliados. Vegeta mata. De repente, Botter e Riku. Goku questiona, mas ninguém se importa. Enquanto isso, Jason conta tudo pro Ginyu sobre a derrota. Ele ordena que Jason enterre as sete esferas, pois decide se vingar. Em seguida, os dois partem pra derrotá-los. Isso não foi mostrado, mas em algum momento, Ginyu chegou de volta ao Patriarca. Gohan e Kuririn percebem que as esferas podem estar sozinhas, e partem pra pegar o radar do dragão com a bomba. É decidido que Ginyu vai lutar contra Goku, enquanto Jason vai enfrentar Vegeta. Mas este foge, e vai até a nave de Frieza trocar de roupa. Bom, isso faz Goku baixar a guarda, e Ginyu aproveita pra atacá-lo. Eles lutam em altíssima velocidade, até Jason interferir com uma rajada de Ki, o que faz Ginyu agarrar Goku. Mas Ginyu solta o Goku e reclama por Jason ter interferido no seu Shizu. Goku reconhece a atitude do adversário, mas se for parar pra pensar, Ginyu não fez isso por honra. Acredito que ele queria saber se o Goku o supera pra, caso fosse mais fraco, poder usar sua troca de corpos. Mas lembrando que isso é só a minha opinião. Por causa disso, o Goku tenta convencer eles a partir sem precisar lutar. Até porque tá com pressa pra deter Vegeta de roubar as esferas. Então ele usa o Kaioken, aumentando absurdamente seu poder. Isso intimida os inimigos, pois são muito superados. Ginyu até imagina que possa ser o lendário Super Saiyajin. Enquanto isso, o grande ancião desperta o poder oculto de Dendê e o manda ajudar os terráqueos. Ele faz isso só um pouco antes de Frieza, que tava em câmera lenta, finalmente chegar. Ele cruza com Dendê, mas o ignora. Ginyu convence Frieza a ir pra outro lugar, pra lutar longe do Patriarca, pois ele quer ganhar tempo. Ele se prepara pra lutar, e Frieza afirma que seu poder é de 530 mil. Ginyu ataca, mas Frieza não tem dificuldade alguma, arrancando o braço dele e lhe dando alguns golpes. Mas ele regenera. Infelizmente não dá pra mostrar isso nesse vídeo, pois só mostra a cabeça dos personagens. Voltando ao combate principal, Ginyu vê que não tem chance contra Goku, então entrega o rastreador pra Jace e fere o próprio corpo no peito. E em seguida, Ginyu usa sua habilidade especial, soltando um raio de sua boca que entra na boca de Goku. Com isso, os dois trocam de corpo. Jace devolve o rastreador pro seu capitão, e eles vão embora. Enquanto isso, Gohan e Kuriri pegam o radar do dragão com a Bulma, e sem perder tempo, partem na direção das esferas. E enquanto isso, Vegeta chega na nave de Frieza, e espera eles chegarem pra encontrar as esferas que estão escondidas. Pra isso, ele suprime o Ki. Goku, no corpo de Ginyu, que tava ferido, voa bem devagar atrás dos inimigos. Gohan e Kuriri vão até a nave de Frieza e desenterram as esferas, sem saber que Vegeta tava lá. Eles tentam invocar o Sheilong, mas nada acontece, o que faz eles concluírem que o código é diferente do da Terra. Então, Ginyu e Jace chegam, e com isso, Gohan e Kuriri se escondem. Mas como não sabem da troca de corpos, Kuriri aparece, por pensar que é o Goku, e leva uma pancada. Gohan e Kuriri lutam contra o Ginyu, até que o Goku chega. Ginyu eleva o Ki, pra testar o poder do corpo de Goku, mas Jace informa que é muito abaixo do esperado. Isso porque Ginyu não tá acostumado com o corpo, e não sabe usar o Kaioken, e então eles continuam lutando. Ginyu pede ajuda de Jace, mas isso não acontece, pois Vegeta o convida pra lutar. As duas lutas acontecem em paralelo, com os inimigos apanhando bastante. Até Vegeta derrotar e matar Jace. E em seguida, ele avança pra atacar Ginyu. Vegeta vence também, deixando o corpo de Goku muito ferido, e se prepara pra matá-lo. Por causa disso, Ginyu decide trocar de corpo com Vegeta, mas Goku, no corpo do Ginyu, se coloca na frente. Graças a isso, Goku recupera seu corpo, mas continua muito ferido. Por não saber em qual corpo o Ginyu tá, Vegeta fica confuso, tentando entender o que acabou de acontecer. Então Ginyu, que voltou pra seu corpo original, decide novamente tentar trocar de corpo com Vegeta. Mas antes da troca ser efetuada, Goku joga uma Han entre os dois. Por causa disso, Ginyu troca de corpo, e se transforma em uma Han. Vegeta cogita matar todo mundo, mas decide poupar os heróis, pois ainda precisa do código pra usar as esferas, e sabe que pode precisar de ajuda contra Frieza. E ele também decide poupar o Ginyu, por ele estar em uma situação deplorável. Então, Vegeta leva Goku até uma máquina de cura, o que prevê que deve durar entre uns 40 a 50 minutos, e fornecem roupas pro Gohan e Kuriri. Vegeta tira um cochilo, enquanto Kuriri parte até o Patriarca. Enquanto isso, depois de terminar de derrotar Niu, Frieza fica ciente que foi tapeado, percebe que todos os aliados estão mortos, e volta pra sua nave o mais rápido possível. Por sorte, Kuriri encontra Dende no caminho, e descobre como usar as esferas, retornando muito mais rápido do que previram. Eles voltam até Gohan, e pegam as esferas. Os três levam elas pra um pouco longe de Vegeta, que ainda tava dormindo, e invocam Porunga. Parece absurdo o Vegeta ter dormido, sendo que Frieza pode voltar a qualquer momento. Mas vale lembrar que desde que chegou nesse planeta, ele tá há seis dias sem dormir, sendo o único que ficou acordado o tempo inteiro. Isso porque ele vigiou as esferas, e ficou tentando identificar algum Ki, no caso ele não tinha com quem revezar. Ou então porque ele tava aguardando anoitecer, o que nunca acontece nesse planeta. Mas falando nisso, em seguida anoitece, entre aspas. Pois o Porunga aparece. Eles tentam desejar reviver todos que foram mortos pelos Saiyajins na Terra, mas Porunga diz que só pode reviver uma pessoa por desejo. Piccolo, através do Sr. Kaiô, pede pra ser revivido, pois assim Kami-sama voltaria, e eles poderiam reviver os outros com as esferas da Terra. Bom, exceto o caos, pois ele já tinha morrido antes. Então eles devem revivê-lo em seguida, provavelmente, eu espero. Quando Frieza já tá perto, isso faz Vegeta acordar assustado, e percebe que foi tapeado. E como segundo desejo, Piccolo pede pra pedirem que teatransporte ele até Namekusei. Isso ficou confuso. Bom, de qualquer forma, como não especificaram direito, ele surge em um lugar aleatório do planeta. Vegeta em seguida chega e exige que Dendê use o último desejo pra torná-lo imortal. Mesmo relutante, Dendê aceita por falta de opções, mas não dá tempo, pois o Grande Patriarca morre. E com isso, o Porunga também morre. E com isso, as esferas voltam a virar pedra, e o céu deixa de ficar escuro. Tudo morre em cascata, e o Kuririn, surpreendentemente, ainda tá vivo. Bom, o Vegeta, furioso, decide se vingar de todos por terem tapeado ele. Mas em seguida, Frieza finalmente chega, e decide se vingar de todos por terem tapeado ele. E agora, será que eles vão conseguir deter o último adversário? Será que Piccolo vai chegar pra ajudá-los? Será que Vegeta vai fazer uma trégua temporária? Será que Goku vai se recuperar a tempo? Ainda faltam uns 20 minutos pra ele se recuperar. Peço desculpas, mas infelizmente, essas e outras perguntas só vão ser respondidas no próximo vídeo, onde vou encerrar a saga Frieza, no dia 26 de dezembro. Então inscrevam-se no canal, e ative o sininho pra notificações. E lembre de curtir todos os vídeos pra nos ajudar a crescer. Isso é muito importante, e também compartilhe com seus amigos que curtem Dragon Ball. Tenho certeza que eles vão te agradecer por isso. Espero que tenham gostado. E um abraço pra pequena Sayajin, Janna Rezende, filha do Lenor, que ajuda o meu canal com algumas imagens.